Olá, bem-vindo ao nosso canal, hoje dia 9 de agosto de 2020, eu sou o pastor Walter Milesco Carvalho, pastor na Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, bem-vindos, hoje é o dia dos pais, varão completo, pai, um varão maturo, um varão formado, podemos ver um varão aperfeiçoado, como o homem feito à medida da estatura de Cristo, isso é o que a Bíblia ensina e nos capacita nesse sentido, em Efésios capítulo 6, de 1 a 4, a palavra de Deus diz assim, sede obediente, filhos, a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra, e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor, pais, são responsáveis pela criação dos filhos, pela criação da sua prole, pela educação moral, espiritual dos seus filhos, as mães lhes são ajudadoras idôneas, quando estão em conjunto nessa tarefa, nessa missão, Deuteronômio capítulo 6, Efésios capítulo 5 e 6 apresentam esse quadro, os pais são tão importantes para o bem-estar psicológico de seus filhos, como as mães apontam os estudos mais recentes dessa área da sociologia, da psicologia e da educação cristã, e eles têm uma grande responsabilidade no desenvolvimento cognitivo, emocional e espiritual dos seus filhos, ser pai é doar-se numa missão quase impossível, escrevi esse texto ontem, um resuminho aqui do que é essa missão, do meu ponto de vista, da minha experiência, agora com 61 anos de vida, pai de três filhos, e assim escrevi, ser pai é doar-se numa missão quase impossível, é ser dedicado ao extremo para edificar um lar onde reina o amor, é ser diligente, investindo sua vida num curso intensivo que provoca mudanças pessoais para anular os próprios defeitos e aperfeiçoar a prole, é ser despretencioso para amar a prole, além de si mesmo, é se doar em sacrifício a sua descendência, custe o que custar na fé, no amor e na esperança, é ser despreendido, isto é, desapegado de si mesmo para amar mais e melhor a sua descendência, isto é, a sua posteridade, a sua prole, é ser demonstrador da virtude da fidelidade em ato de coragem e bom exemplo, mesmo diante da dor, incerteza e medo, é ser determinado como um bom guerreiro da família que não se rende diante das ameaças invasivas, agressivas, inimigas e até morre dignamente, mas não se rende, a guarda morre, mas não se rende, este era o lema do batalhão de guardas onde eu servi em São Paulo, é saber distintamente que venha o que vier, nunca estará sozinho, investiu amor em sua prole e a gratificação da realização é certa, é crer definitivamente que não importa o que acontecer, o amor vencerá, é ser devotadamente, isto é, fielmente, confiante de que ao fim a missão valerá a pena, isso é o que eu tenho como ponto de vista do ser pai, isso serve também para as heroínas que sozinhas são mãe e procuram cuidar dos seus filhos e se vestem também da figura paterna na medida do possível, estão merecedoras do reconhecimento, dia dos pais, varão completo, em Efésios capítulo 6, podemos observar pai presente, pai bem-humorado, pai abençoado, como um conjunto de sinais que podem mostrar, apontar um homem bem desenvolvido, que vai cumprir com dignidade o seu papel, essa é sua tarefa pai, essa é minha tarefa pai, de primordial importância na criação e formação, educação dos filhos, é na área do saber, no desenvolvimento do conhecimento, na área do ser, no desenvolvimento afetivo, das atitudes e no fazer, no desenvolvimento comportamental, as nossas ações falam muito aos nossos filhos e o que eles são, o que eles devem ser. Então, Efésios capítulo 6, versículo 4, diz, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criais na disciplina a instrução do Senhor. Para isso, nós temos que contar com o aperfeiçoamento que vem do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 13, diz, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós temos esse recurso espiritual, pais. Nós temos o conhecimento do Filho de Deus. Podemos chegar ao estado de homem feito, isto é, varão completo, aperfeiçoado, maturo. Isso é possível. Então, ser pai é gerir sua família. É ter sempre em mente a satisfação, o quanto possível, das necessidades básicas de cada membro, o seu bem-estar e procurar satisfazer. Então, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, andando de modo digno. Quando nós andamos de modo digno, como diz Efésios capítulo 4, versículo 1, nós vamos buscar uma vida de pai presente, de vida de pai maturo. Pai maturo, no sentido de maduro, aperfeiçoado. Um pai presente e carinhoso participa na formação da personalidade do filho ou da filha e a criança cresce feliz e segura e ela é capaz de estabelecer boas ligações afetivas e vai se desenvolver muito facilmente na vida adulta. Isso é um estudo que foi publicado há pouco tempo, na revista Fases, em que fala que o pai é insubstituível na formação da criança. É um estudo científico, com bastante dados científicos. É interessante a gente observar dados científicos, porque a gente, quando fala da Bíblia, tem gente que não acredita. A Bíblia ensina isso desde o Velho Testamento, como é importante e é primordial a presença de pai. Mas, nessa pesquisa, foi observado cientificamente que a ausência do pai ou a rejeição do pai causa dor psicológica que fica sendo revivida por anos, causando insegurança, hostilidade e agressividade na criança. E, por mais que ela cresça e se desenvolva, ela terá dificuldades de desenvolver o seu papel na sociedade. Porque o estudo, então, aponta que é fundamental para a formação da criança, da personalidade da criança, para ela alcançar características na idade adulta, equilibradas, a presença de pai, o carinho do pai durante a formação. Esse estudo alcançou mais de 10 mil pessoas, avaliaram 36 trabalhos diferentes e encontraram pontos comuns, mostrando que a figura do pai é associada à boa formação quando ela é presente e carinhosa na vida da criança. O estudo mostrou que as crianças, quando sentem rejeição do pai, isso causa dor física, isso machuca e causa insegurança e hostilidade e tendência à agressividade ao longo da vida. A boa notícia é que um pai presente e carinhoso causa exatamente o contrário. A criança cresce feliz, ela cresce segura e capaz de estabelecer ligações afetivas com outras pessoas na fase adulta. Então, quando a Bíblia fala, não é sem sentido. Pais, não provoqueis a ira, vossos filhos, criai-os. Na disciplina, na instrução do Senhor, é aquele pai presente, um pai carinhoso, que está andando de modo digno. Há também, o que se notar, o pai bem-humorado, a presença de um pai, não só presente, mas um pai bem-humorado, que isso ajuda muito. O versículo 2 de Efésio 4 fala com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Um outro estudo, publicado em 2017, mostra que o mau humor do pai prejudica o desenvolvimento emocional dos filhos. Isso mostrando como os pais são tão importantes para o desenvolvimento das crianças como são as mães. Isso é muito interessante. O amor, o afeto ajuda no equilíbrio emocional da criança, ajuda no equilíbrio da autoestima, da saúde mental. Então, não só a mãe é importante. A presença do pai com um comportamento bom ajuda a criança. Quando o pai é presente, um pai compreensivo, ele facilita a adaptação da criança, ele promove um bom desenvolvimento psicológico e saudável. O estado mental do pai, diz o estudo, que foi analisado, mais de 730 famílias de todo o país, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, detectou que o estado mental do pai afeta diretamente seus filhos. Então, quando o estado mental dos pais são de boas habilidades, um bom humor, então, ao longo da vida dos seus filhos, vai se ver autocontrole, capacidade de trabalhar em equipe. Mas quando o pai tem depressão, quando ele tem mau humor e ele afeta as crianças, isso desenvolve ansiedade, muito mais do que quando isso ocorre com a mãe, apontou a pesquisa. Quando é a influência do pai nesse sentido, especialmente na vida dos meninos, causa danos e provocam essa falta de amor paterno durante toda a existência, mostrando como a importância da figura paterna. Quando as crianças têm um pai, um pai que é afetivo, então essas crianças se mostram mais seguras, elas são mais estáveis emocionalmente, elas têm um melhor desempenho acadêmico e elas se tornam com maiores habilidades no relacionamento social, no trabalho, em outros relacionamentos. Mas um pai distante, um pai frio, afeta o desenvolvimento dos filhos. Esses filhos se sentem rejeitados, demonstram muitos sinais de ansiedade, de insegurança e um comportamento geralmente agressivo e hostil em relação a outras pessoas. Então, os pais são tão importantes quanto as mães, aponta essa pesquisa. Como melhorar o estado emocional dos pais? Nessa missão tão difícil que é a missão de ser pai, geralmente alguns pais na primeira viagem. Então, como eles diminuírem o medo, a insegurança, a inquietação, eles se sentem muitas vezes obrigados a se mostrar fortes emocionalmente, não é? Então, é preciso reconhecer os sinais de estresse. Quando os sinais de ansiedade, de estresse aparecem, as pessoas precisam perceber isso e se cuidar. Quando o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, ele falando assim, cuida de ti mesmo. Ele está falando desse sentido de você olhar para as suas necessidades. Então, você precisa reservar um tempo para você mesmo, para garantir um equilíbrio, para se cuidar, passar um tempo a sós com a sua esposa, não abandonar o seu hobby, o seu esporte, o seu lazer. Você precisa relaxar e repor as suas energias também. Para cuidar bem do seu filho, você primeiro precisa cuidar bem de você. Outra coisa é que você precisa expressar os seus sentimentos à sua esposa. Precisa falar dos seus temores, das suas preocupações, das suas ansiedades. A esposa compreendendo os seus sentimentos, ela poderá ajudar a reconhecer sua preocupação em como você deseja ser um bom pai e ela vai dar valor aos seus sentimentos. Então, isso são coisas que ajudam a fortalecer os laços entre esposa e esposa e nessa tarefa primordial de criar filhos. Não só no sentido de suprir a necessidade física, mas também desenvolvimento cognitivo, conhecimento, especialmente o desenvolvimento afetivo e as atitudes. Então, quando a Bíblia fala, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, isso parece uma missão quase impossível. Então, é preciso andar de um modo digno e é preciso também ser esse varão perfeito, quase perfeito, mas a Bíblia diz, então, um varão aperfeiçoado. Nós podemos nos aperfeiçoar em Cristo. Por isso, os pais têm socorro do Senhor, o amor do Senhor na sua vida e poderão abraçar seus filhos, cuidar com paciência, com afeição, podendo promover um ambiente favorável para o desenvolvimento filial, inspirar amor, transmitir afeto, promover confiança e segurança na vida das crianças. Isso é possível. Os crentes têm esse recurso espiritual, estão à disposição, estão ao alcance de nós todos. Então, os pais são responsáveis por toda essa educação, essa criação, essa formação. E nós temos um Pai Celestial que cuida de nós. Paulo escrevendo esse capítulo 4 de Efésios, no versículo 6, ele fala, nós temos um só Deus e Pai de todos. Ele é nosso Pai e ele é sobre todos e por todos e está em todos. Então, basta nós invocarmos e alcançarmos a sua presença e o seu poder, a sabedoria e a divina direção. Assim como Jesus orou, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. E a palavra que Jesus usou foi a palavra aramaica, Abba, que quer dizer papai, papaizinho, nós podemos ter uma intimidade com Deus mesmo, nós pais. E buscar com o Pai do Céu, ó Pai do Céu, me ajuda na minha missão, me ajuda na minha tarefa. Então, quem não teve um Pai presente, ou quem teve um Pai presente, mais inapropriado, falho, procure ser um Pai. Seja um Pai presente, seja um Pai carinhoso, participe da formação, da personalidade do seu filho, da sua filha e o seu pequeno, a sua pequena irá crescer feliz, segura, capaz de estabelecer ligações afetivas mais facilmente na vida adulta. O amor, a presença e a compreensão de nosso Pai abençoa profundamente o equilíbrio emocional da criança, da autoestima, da saúde mental da criança, facilita, promove um bom e saudável desenvolvimento. Quando na educação elas são mais seguras, têm melhor desempenho, quando na vida mais estáveis emocionalmente, maiores habilidades sociais. Olha, ser pai é uma missão quase impossível, mas não é impossível. Ser pai é cuidar para que seu legado, deixar dos filhos, seja expressão de amor, fidelidade, bênção, pela misericórdia divina que nos socorre, fruto de uma liderança justa, boa e agradável. Nós lemos na Bíblia que Jacó, diz Hebreus 11, 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos e adorou, inclinado. Olha, nós podemos abençoar, nós devemos abençoar os nossos filhos. Como disse Paulo em 2 Coríntios 12, 14, não são os filhos que devem tesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Nós devemos tesourar um legado de bênção para os nossos filhos. Por isso, vós pais, não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas criais na disciplina, instrução do Senhor, andando de modo digno. Pai presente, pai bem humorado, pai abençoado, pai que abençoa completamente os seus filhos. Ó varão completo, dia dos pais, parabéns. Seja sempre assim, pai presente, pai bem humorado, pai abençoado. Tenha esses sinais de homem desenvolvido, que evita provocar ira e anda de modo digno, abençoando a sua prole, a sua família, a sua descendência. Que Deus nos abençoe sempre a cumprir bem, missão de pai. Amém.